Esse canal maravilhoso, estamos aqui né, vamos começar o almoço agora, esse é um almoço especial, maravilhoso, nós estamos lá embaixo, meio abrindo pelo mercado, acabamos de chegar no mercado, só lavei a mão, já começa com as panelas, não pode parar não, não pode parar. É vitória, corre atrás né, então nós estamos aqui, correndo atrás, pedindo a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, e Deus ele é bom, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é o caminho, a verdade e a vida né, ninguém vai entrar se não for por mim né, se não for por ele, aleluia a Deus, a gente não vai até a Deus né, para ele passar por Jesus, para nós rir a Deus, o Filho de Deus, glória a Deus. Então nós estamos aqui lavando essa alface, olha que coisa maravilhosa, olha. Oi pessoal, tudo bem com vocês, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, para vocês não perderem nem o vídeo da minha vó. Olha né vó, que alface lindo, tá verdinho né vó? Tá verdinho, a gente vai. Verdinho, verdinho. Glória a Deus. Ele tá muito lindo pessoal, muito. E também tá gostoso né vó? Oxi, é lindo gente ó, olha. Tá lindo. Meu Deus, muito gostoso. Sim pessoal. E a gente aí, agradecer vocês aí, que tem deixado lá, que tem deixado escrito. Aleluia, compartilhar aí com Deus, vem abençoar. Olha o nosso almoço. Olha o frango pessoal. Hoje eu não vou fazer carne, já comprei o frango assado, olha isso. Sim pessoal. Que Jesus preparou. Lindo né vó? Ele é muito gostoso, olha isso. Nossa não vai abrir, mas olha como que ele tá lindo. Deus prepara tudo que... Ele tá maravilhoso. Olha, olha, parece um coração né vó? Fala aí. Olha que coisa linda e gostosa pessoal. Lindo. Coisa maravilhosa que Deus preparou né vó? Pode falar aí. Gente, ó, a gente vai agradecer muito por vocês, por vocês estarem seguindo aqui minha avó. É, aqui... Deixa o celular, aciona aí na... Cerebrilha. Sim pessoal, a gente agradece por vocês estarem seguindo aqui a gente. No YouTube, no TikTok, no Kawai. No YouTube a gente já tá com 100... No YouTube a gente tá com 53 inscritos. No Kai 269. No TikTok 101. Olha aí, é bênção. Bênção pessoal. Não, no Kawai já tá com 289. Sim pessoal, olha. Eu já bora, é maravilhoso. Que coisa mais linda. Hoje o almoço é... Hoje é domingo, hoje é culto de Santa Céu e culto da família. Macanão frito. Aí eu vou mostrar pra vocês minha avó fazendo almoço, viu pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Beijo, tchau. Deus abençoe. E a chuvinha também tá bem frio, graças a Deus. Sim. Que Deus abençoe o seu domingo. Seja feliz. Que nós todos sejam felizes. Hoje é o culto da Santa Céu. Aí a pastora tá lá, em nome do Senhor Jesus, fazendo trabalho do Senhor Jesus. Porque a pastora trabalha pra Deus. Vendo roupa, produto de limpeza e é isso aí, viu? Não pode parar, né? Não pode parar. E nós vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser. Aleluia. Curte aí. Por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo da minha avó. Beijo, tchau. Tchau. Em nome de Jesus.